Música 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 Ah, eu conheço só esse trajeto aqui, pra cá eu já não conheço mais nada. Ah, vamos vendo. Mas é melhor barra pra vocês, né? É, mas muito fundo, né? É, mas muito fundo, né? É, mas muito fundo, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL